Merhaba Ben Vinicius Olha gente, isso é a única coisa que eu sei falar em turco Não sei nem se tá certo, tá? Parece que isso quer dizer Oi, tudo bem? Eu sou o Vinicius Como eu tô aqui na Turquia, em Istambul Quis usar um pouquinho isso Tentando aprender alguma coisa Basicamente essas são as duas únicas coisas que eu sei falar por aqui Sei falar obrigado também Mas é muito complicado, não vou tentar agora não Bom, eu sou o Vinicius E também vai se apresentar aqui a Pathy Merhaba Eu sou a Patrícia Esposa do Vinicius Com quem eu viajo há 3 anos Permanentemente O casal partiu Eu e a Pathy somos o casal partiu O casal partiu, como assim? Esse foi o nome que a gente criou pra gente mesmo Porque a gente partiu do Brasil Há 3 anos, inclusive esse vídeo A razão dele é justamente pra comemorar os 3 anos de casal partiu Que a gente tá completando agora no dia 30 de dezembro de 2013 Eu e a Pathy somos nômades A gente não tem casa Mas como assim não tem casa? É, a gente não tem casa mesmo Não tem casa no Brasil, não tem casa em lugar nenhum do mundo A gente fica viajando o tempo todo A gente muda de uma cidade pra outra E a gente não tem uma moradia fixa em lugar nenhum do mundo Isso é uma coisa, obviamente, bastante esquisita E é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse vídeo A história de ser nômade, na verdade, começou meio por acaso Não era uma coisa que a gente tinha planejado Em 2009 a gente fez uma viagem pra Buenos Aires, pra Argentina A gente gostou muito da cidade E a gente decidiu tentar mudar pra lá E viveu durante alguns tempos por lá Esse foi o plano É um plano que a gente foi trabalhando em cima dele durante um ano e meio No final de 2010 a gente efetivamente mudou pra Buenos Aires Aliás, antes até de ir pra Buenos Aires A gente foi pra Bariloche Foi passar o verão em Bariloche O verão de 2011, janeiro e fevereiro A gente foi passar em Bariloche E quando a gente tava lá Eu comecei a ler alguns livros sobre viagem E falei, poxa, tem um assunto aqui diferente Que eu nunca tinha imaginado Que essa história de pessoas que conseguem, sei lá Viver em diferentes lugares do mundo Não tem uma casa fixa E elas tão sempre viajando Passam algumas semanas, alguns meses no lugar E depois viajam E eu me dei conta, quando eu tava lendo esse livro Que todos os pré-requisitos pra isso De certa maneira a gente já tinha Meio que por acaso a gente já tinha Porque a gente já tinha organizado a nossa forma de trabalhar Pra que a gente pudesse trabalhar remotamente E dado que eu percebi isso Eu falei, poxa, a gente bem que podia fazer esse tipo de coisa também Eu falei, não Mas falando em trabalho O que que é exatamente o nosso trabalho? Bom, no meu caso Eu sou desenvolvedor de software Então eu preciso basicamente do meu computador Do meu notebook comigo E eu posso programar, desenvolver software E trabalhar nisso de onde eu estiver no mundo Eu só preciso ter uma conexão com a internet Então não tem muita importância onde eu tô Eu tenho a minha empresa no Brasil com sócios A gente trabalha remotamente sem maiores problemas Aliás, a gente antes até trabalhava junto No mesmo lugar Só que a gente foi se organizando pra trabalhar remotamente E quando a gente tava lá na Argentina A coisa já era assim Já a Pathy Ela é fotógrafa de casamento Então ela precisa ir de fato a algum lugar Pra poder fazer as fotos dela de casamento E ela sempre trabalhou bastante na cidade do Rio de Janeiro Fazendo fotos lá E o nosso plano quando a gente foi pra Argentina Era que ela diminuísse a quantidade de eventos que ia fazer Mas fosse ao Brasil a cada um mês mais ou menos E fizesse fotos de casamento lá Depois voltasse pra Argentina Isso obviamente é viável Porque a Argentina é bem perto Então em duas horas e meia, três horas de voo A gente resolve esse problema E daria pra ir lá uma vez por mês Sem maiores problemas E fazer essas fotos lá Esse era o plano originalmente Mas a gente se deu conta Depois, lendo esse livro Que a gente já tinha reorganizado a nossa vida De uma tal maneira Que daria então pra gente começar a viajar por aí também E foi daí que começou a história do casal Partiu Essa vida que a gente leva É uma vida bastante esquisita Então ao longo desses três anos Nossos amigos, as pessoas que conhecem a gente Já fizeram um milhão de perguntas diferentes Sobre essa loucura que a gente tá fazendo, né? E eu vou tentar nesse vídeo Responder algumas dessas perguntas Uma das primeiras perguntas que nos fazem Sobretudo quem conhece a gente pela primeira vez Bom, vocês têm filhos? Como é que vocês fazem isso com filhos? A gente de fato não tem filho A gente nunca quis ter filho Pra falar a verdade E isso já vem de muito antes de começar a viajar Então isso obviamente facilita muito a nossa vida O fato de não ter filho Mas até onde eu saiba Não seria um impeditivo Se a gente tivesse filho Fazer o que a gente faz De fato a gente conhece inclusive algumas pessoas Que tem filhos Que faz esse tipo de coisa E que inclusive considera que Os filhos são até uma justificativa adicional Pra ter esse tipo de vida Porque na opinião deles Quando a criança é exposta A tantos diferentes lugares A diferentes experiências Exposta ao mundo de um modo geral A educação dela e a evolução dela na vida É muito melhor do que se ela na verdade Tivesse parado em um lugar só Como normalmente a maioria das crianças Vive a vida inteira em um lugar só Então a gente de fato não tem filho Mas falando agora de um modo teórico Que realmente não é a nossa experiência A gente sabe de outras pessoas Que têm experiência de ter filho E ainda assim fazer o que a gente faz Uma outra pergunta bem curiosa Que fazem sempre pra gente é Poxa, mas e aí? O que vocês fazem com as coisas de vocês? E a premissa é Bom, naturalmente todo mundo Que mora numa casa Sei lá, tem lá um armário Que tem todas as suas roupas Eu tenho seus livros Eu tenho não sei o que E o que você faz então com todas essas coisas? Bom, como a gente tinha imaginado Mudar pra Buenos Aires A gente no fundo inicialmente Pensou em mudar as coisas pra lá Depois percebeu que isso é muito complicado Muito caro A gente acabou preferindo vender tudo Ou eliminar tudo que tivesse no Brasil Dar e assim por diante E a gente então quando foi pra Buenos Aires Já foi com muito pouca coisa E depois, enquanto a gente estava lá A gente foi se dando conta De que a gente precisava de menos coisa Ainda do que a gente imaginava A gente foi eliminando, eliminando, eliminando Até que hoje em dia, na verdade A gente só tem uma malinha bem pequena Então a gente tem roupa suficiente Pra mais ou menos uma semana A gente usa aquela roupa Lava e depois usa de novo E assim por diante Mas, embora seja muito repetitivo A parte boa É que a gente tem muito pouca coisa pra carregar Nossa mala é bem pequenininha mesmo É tipo a que você pode levar dentro do avião Só que ainda menor do que essa É só o suficiente mesmo pra uma semana E isso, por incrível que pareça É o suficiente mesmo A gente não sente falta de mais do que isso E as vezes quando a gente quer uma coisa nova A gente está em algum lugar Vem uma coisa legal A gente vai lá e compra E se comprar alguma coisa Como não vai caber tudo mais A gente pega alguma coisa que já estava meio velha Joga fora E a gente no fundo vai meio que reciclando Isso resolve a nossa vida muito bem O que a gente precisa mesmo De mais crítico no nosso dia a dia Nem é o que está na mala É o que está na mochilinha Que vai nas nossas costas Mochila pequena Que tem o nosso notebook E a câmera fotográfica Da Pathy Já que ela é fotógrafa E necessita da câmera dela E sei lá O nosso iPad E acabou Isso é o que realmente resolve a nossa vida Porque tanto eu quanto ela A gente trabalha muito A maior parte do tempo a gente está trabalhando Enquanto está fora do Brasil Mas a gente está trabalhando em casa Cada um no seu próprio notebook Eu estou programando E a Pathy está tratando as fotos Então montando os álbuns Dos casamentos que ela já fez A pergunta agora é Onde é que vocês já estiveram? Bom, na verdade A gente ao longo dos anos Não só desses últimos 3 anos Mas ao longo dos anos até anteriores A gente visitou muitos países No total Que eu sei até hoje Que a gente esteve em um pouco mais de 40 países E sei lá 200 e tantas cidades Eu não perdi a conta em algum momento Do caminho Mas no início Em 2011 Como eu falei para vocês A gente foi para a Argentina Primeiro A gente ficou lá Daí a gente teve essa ideia De começar a viajar E a gente logo então organizou uma primeira viagem Para a Europa A gente ficou em alguns países da Europa Há algum tempo E depois a gente voltou ao Brasil E aí a Pathy começou a fazer os casamentos dela Do ano E a gente percebeu que Bom, dado que tinha uma distância de um mês Mais ou menos entre o casamento e o outro Não dava para a gente ficar indo para lugares muito longe Então nesse primeiro ano do casal partiu A gente De certa maneira Priorizou a América do Sul Porque era uma forma de a gente ir e voltar com mais rapidez Mas a gente foi para lugares como Chile Uruguai Colômbia Venezuela Curaçao Foi um ano bem legal Para conhecer um pouco mais O continente Ainda tem bastante coisa para conhecer Mas todos esses lugares Foram lugares que a gente aprendeu muito E gostou muito de ter conhecido Agora A gente percebeu que Essa questão de voltar ao Brasil a cada um mês Atrapalhava muito No aspecto das viagens E a gente então Para o ano seguinte 2012 A gente decidiu rearrumar um pouco as coisas Para que a Pathy então Pudesse voltar ao Brasil Apenas durante quatro meses Quatro meses que ficasse lá seguidos No Rio de Janeiro Fazendo vários casamentos uma vez só Mas dessa maneira A gente poderia Nos outros meses todo ano A gente poderia ficar mais livre E ir para lugares mais distantes Os lugares que a gente nunca tinha ido E queria muito ir Que era o caso especificamente da Ásia Então no ano de 2012 A gente foi ter nove meses À nossa disposição Porque a gente organizou dessa forma E a gente então Fez uma volta ao mundo de nove meses E nessa volta ao mundo A gente realmente teve um monte de lugares E foi muito legal A gente começou inicialmente na Austrália Então a gente saiu da Argentina Foi para a Austrália Depois para a Nova Zelândia Na Nova Zelândia a gente subiu para o Japão No Japão a gente foi para a Índia Da Índia a gente foi para Hong Kong Se eu não me engano Eles fez depois Tailândia, Malásia, Coreia A gente foi também para Dubai Depois aqui no Oriente Médio A gente foi para Jordânia, Israel, Egito Onde mais? A gente esteve na Grécia, esteve no Chipre Depois a gente terminou na Inglaterra E voltou para o Brasil Então foi um ano que de certa maneira Foi um ano muito mais de viagem mesmo Muito forte E um ano que foi diferente Em relação, por exemplo, a este ano de 2013 Neste ano de 2013 A gente já entrou numa fase Que eu acho que é a fase que a gente vai ter Mais duradoura daqui para frente Uma maneira de viajar um pouco mais lenta Vamos dizer assim Então a gente vai para um determinado país A gente fica numa cidade durante um tempo maior Trabalha no nosso computador e tudo mais Aprecia um pouco mais a cidade Aprende um pouco mais Depois vai para um outro Num ritmo um pouco mais lento Então por exemplo Neste ano de 2013 A gente começou aqui mesmo em Istambul A gente começou aqui Ficou dois meses Janeiro e Fevereiro aqui Depois a gente pegou, tirou duas semanas Foi viajar pela Turquia Visitou um monte de lugar legal na Turquia Depois a gente foi visitar rapidinho Um país aqui do lado chamado Georgia A gente ficou mais ou menos uns dez dias por lá Depois a gente foi visitar uns amigos na Alemanha Em Berlim E depois a gente voltou para a América do Sul Ficou uns três meses mais ou menos na Argentina Depois a Paty engatou nos casamentos dela Lá no Rio durante uns quatro meses E agora a gente voltou para cá Para a Turquia Onde a gente vai estar passando mais dois meses aqui Essa arrumação Ela tem um aspecto diferente Que é assim A gente conhece os lugares Mas o objetivo não é simplesmente fazer turismo A gente não faz tanto turismo assim Como normalmente se faria por exemplo Em uma viagem de férias O que a gente faz na maior parte do tempo Realmente é ficar em casa trabalhando A gente aluga um apartamento Temporada A gente fica ali trabalhando o tempo todo Faz as nossas coisas Só que assim Quando a gente sai para almoçar A gente eventualmente vai experimentar Restaurantes diferentes Andam um pouco pela cidade E acaba, sei lá Descobrindo um pouco a cidade Aprendendo um pouco sobre a cidade Na hora que vai jantar Mesma coisa No final de semana Aí sim a gente dá uma turistadinha Conhece um lugar Conhece outro Então assim A gente meio que vai absorvendo a cidade nova Aos poucos Sem aquela pressa Aquela coisa desesperada do turista E também é legal Porque a gente acaba tendo a oportunidade De fazer amigos Então por exemplo Aqui na Turquia No início do ano A gente fez vários amigos Foi o maior barato A gente foi para alguns eventos Do Couchsurfing Onde a gente conheceu várias pessoas Inclusive um casal Que ficou muito amigo da gente A gente encontrava todo Final de semana E esse casal Agora recentemente Casou aqui em Istambul E isso foi Inclusive uma das razões Pelas quais agora Em dezembro A gente acabou voltando aqui Para poder ir no casamento deles E acabou resolvendo até Ficar um pouco mais de tempo E resolver Aproveitar para resolver Uma série de pendências de trabalho Que a gente tinha Antes de a gente começar A visitar outros países também Eu acho que esse ritmo De ficar em uma cidade Durante pelo menos Algumas semanas Ou um ou dois meses Provavelmente é o ritmo Que a gente vai seguir mais Daqui para frente Isso nos leva A questão seguinte Obviamente que Tá, mas Até quando vocês vão fazer isso? Essa também é uma pergunta Que acontece muito, né? Eu não sei Sinceramente Eu não sei nem Se a gente um dia vai parar Porque a gente adora fazer isso Mas a gente nunca pensou Depois que a gente começou A gente nunca pensou Na possibilidade de parar Talvez um dia a gente pare Mas se a gente parar Mesmo assim Talvez não seja Exatamente em um lugar fixo Por exemplo A gente gosta muito Daqui de Istambul E gosta muito de Buenos Aires É possível Que a gente decida Por exemplo Passar metade do ano Em uma cidade E metade do ano Na outra cidade É uma das possibilidades Mas eu não sei exatamente Nem quando a gente parar Nem se a gente vai parar Nem vejo muita razão para isso Porque esse tipo de vida Realmente é muito legal De todas as perguntas Talvez uma das mais clássicas É Mas peraí Como é que vocês fazem Para bancar isso? Como é que vocês ficam viajando Dessa forma? Vocês devem ser muito ricos Para fazer uma coisa dessas E nada poderia ser Mais longe da realidade Não é nada disso O que acontece É que quando a gente morava No Brasil A gente tinha uma série De custos lá no Brasil A gente tinha o custo da casa Em si Que não era barato Claro Porque quem está morando Numa cidade A gente morava em Niterói Quer dizer Do lado do rio Uma área cara para caramba E a gente gastava muito morando lá Só que Por exemplo Se você sai de férias E você é uma pessoa Normal como todo mundo Tem uma casa Mora lá Sai de férias O que acontece? No momento que você está nas férias Você tem todos os custos da viagem E também Continua tendo os custos da sua casa Então na verdade Seus custos realmente crescem muito Na hora que você sai para viajar E isso é uma das coisas Que torna caro tirar férias No nosso caso A gente não tem mais Esse custo no Brasil Então o que acaba acontecendo É que a gente pega tudo o que a gente gastaria Para arcar com os custos da casa no Brasil E a gente passa a investir na nossa viagem Então a maior parte do dinheiro que a gente gasta Simplesmente é o dinheiro Que a gente já gastava antes Só que a gente não tem mais Que ficar gastando no Brasil Essa é a primeira coisa Segunda coisa É que a gente continua trabalhando Então a gente Não é como as vezes acontece E a gente conhece também Gente que fez isso Junta dinheiro por um tempo Junta bastante dinheiro Daí sai para viajar E começa a consumir aquele dinheiro E vai viajar Enquanto tiver dinheiro para isso Mas não está gerando dinheiro novo Nosso caso é diferente Realmente todo mês A gente recebe o nosso dinheiro Normalmente Como a gente receberia Se tivesse no Brasil E isso é suficiente para pagar as contas E uma terceira coisa curiosa Que na maior parte do tempo Quando a gente está fora do Brasil No fundo a gente está gastando menos Do que a gente gastaria no Brasil Isso é realmente curioso Assim O Brasil está tão caro Que assim Quase em qualquer lugar Que a gente vá É garantido Praticamente garantido Que a gente vai gastar menos Do que se tivesse no Brasil É impressionante Mas realmente Tem sido assim A nossa experiência Então na prática Viajar em grande parte Acaba sendo mais barato O que claro Faz com que não seja exatamente assim É que quando você faz os voos Dependendo do voo internacional Que você faz Aí você faz um investimento maior Na passagem E isso realmente Consome mais dinheiro A gente não faz um monte de voos A cada ano A gente faz alguns poucos voos E aí vai por exemplo Uma região Agora por exemplo A gente está na região Próxima da Europa A gente vai fazer várias coisas Aqui perto da Europa Vai ter um gasto de deslocamento Aqui nessa área menor Do que se a gente estivesse Por exemplo Fazendo várias viagens grandes Mas o custo que a gente teve De vir do Brasil Para cá E depois de voltar para o Brasil Obviamente é um custo Muito grande E esse custo A gente vai amortizando Ao longo dos meses do ano Mas na prática Essa é a questão A gente por um lado Gasta o dinheiro Que a gente gastava Antes no Brasil A gente agora gasta aqui Porque a gente não tem mais As contas fixas lá A gente continua trabalhando E em grande parte do tempo Os custos fora do Brasil São realmente bem menores Do que os daí do Brasil A próxima pergunta agora é Cara, mas essa vida de vocês Não é uma coisa muito arriscada? Deve ter Como é que são os perrengues? Que tipo de problema Vocês enfrentam? Porque é um negócio Meio apavorante isso, não é não? Bom, vamos lá Falando de perrengues Que tipo de perrengue pode acontecer? Uma das coisas mais críticas Talvez seja Pô, se tiver algum problema De saúde, né? Porque se ficar doente Fora do Brasil Qual é o que pode acontecer? Isso é bem curioso Porque, na verdade Aconteceu uma vez Aconteceu no ano passado A gente tava na Tailândia E a gente tava indo pra Malásia Lá num determinado dia E no dia que a gente pegou esse voo A Pati começou a passar mal Começou a ter febre Começou a ter muita dor de cabeça Quando a gente chegou na Malásia Ela tava realmente assim Tava muito, muito mal Não tava se sentindo bem A gente começou lá Ela começou a se medicar Sei lá Com silenol Alguma coisa assim Mas nada resolvia E durante dois dias Aquilo não evoluía Não resolvia Não melhorava Até que a gente chegou A conclusão que Olha, não tem jeito Vamos procurar um médico Vamos ver o que que tá acontecendo E por sorte A gente já tinha ido lá Num shopping A gente tinha visto lá Uma clínica Vamos lá naquela clínica E vamos perguntar Bom, conclusão da história A gente foi nessa clínica Chegou lá Sem ter agendado nada E a gente Foi atendido super rápido A médica logo Entrou lá E começou a examinar a parte E a gente acabou descobrindo A médica começou a perceber Que talvez Ela estivesse com dengue Então imediatamente Ela recomendou Que ela fosse pro laboratório O laboratório era tipo Sala ao lado assim Fez o exame E alguns minutos depois Saiu o resultado do exame E ela realmente Foi confirmada Que tava com dengue Olha só Olha que coisa, né Pavorosa Pra complicar Nesse momento A gente tava sem seguros de saúde Então isso tudo A gente tinha que tirar Do próprio bolso E a gente então No final ficou assim Ai meu Deus Como é que vai ser esse negócio Bom, resumo da história A Pathy realmente Teve dengue Ela Fez essa consulta lá A gente acabou descobrindo Que a consulta Foi super barata Comparada com os preços Do Brasil Sem comparação Muito acessível O tempo que a gente levou Na clínica Foi assim Pra fazer tudo Desde o momento que chegou Esperou Foi atendido pela médica Fez o exame Dentro da própria clínica O resultado do exame Tudo isso Levou em torno de 40 minutos Então assim Extremamente rápido Extremamente Tranquilo assim Pra qualquer padrão Que você puder imaginar E o lugar era lindo Maravilhoso Era um lugar de alto nível Sem problema nenhum Ao longo dos dias seguintes A gente então Se mudou pra um outro hotel melhor Algum lugar em que a Pathy Pudesse ficar bem Pra poder se recuperar E a gente Tinha que todo dia Voltar na clínica Porque ela tinha que fazer Contagem de número de plaquetas E tudo mais Esse número foi baixando Começou a ficar um pouco arriscado E a médica então Recomendou que ela Passasse aí sempre no hospital Então quando a gente Foi pro hospital Que ela recomendou Sinceramente O hospital Parecia um hotel De 5 estrelas Era uma coisa assim Maravilhosa Pronto-socorro Atendimento super rápido Mesmo né Sem agendamento Sem nada Super rápido Atendimento E também muito barato Então no final das contas A gente isso levou mais ou menos Uma semana Em que a gente ficou lá E o gasto Foi muito pequeno Especialmente se a gente Comparar o quanto Seria no Brasil Ainda mais Se fosse no Brasil Sem nenhum plano de saúde Então assim No final O que ficou pra gente É o seguinte Eu costumo até brincar Hoje em dia Falo assim olha Se um dia eu adoecer Tiver qualquer coisa A primeira coisa que eu vou fazer É pegar e ir pra Malásia Eu não vou nem perder meu tempo Dia médio aqui no Brasil Porque assim É tão melhor o atendimento E tão mais rápido Tão mais barato Que no final Esse medo Que a gente tem De adoecer fora do Brasil Às vezes é bobo Porque Desculpa Mas a minha experiência no Brasil Frequentemente Qualquer coisa de saúde É extremamente tortuosa Mesmo que você Às vezes até pague pelas coisas É complicado o negócio Então assim Primeira coisa Isso daí já tirou o nosso medo A gente sabe que em muitos lugares Não são todos é claro Mas em muitos lugares Se a gente adoecer A gente vai estar melhor Do que se a gente adoecesse no Brasil Hoje eu confesso Que eu tenho o maior medo Na verdade É de adoecer no Brasil Mesmo pagando Pro plano de saúde Mesmo tendo Ainda né Mantendo algum nível De coisa lá A minha maior preocupação É realmente É ter algum problema no Brasil Não é ter o problema Fora do Brasil Bom Que tipo de outro perrengue Pode acontecer? Tá Vinícius Mas em questões por exemplo Ligadas à violência Essa é uma pergunta Ainda mais curiosa né Porque assim A gente está tão habituado À violência no Brasil O que a gente não se dá conta É que a violência lá No Brasil É muito maior Do que Sei lá Em quase qualquer outro lugar Do mundo Que você puder imaginar Então no fundo No fundo Assim Nesses três anos Qual foi o maior Nível de exposição De violência Que a gente já teve? Vou dizer pra vocês tá? Vou dizer que não aconteceu nada Aconteceu É Quando a gente tava lá Em Bariloche Bem no iniciozinho A gente tinha alugado um carro E esse carro A gente dormia na rua E tal bonito No dia lá Mais no final Quando a gente já tava prestes A devolver o carro Eu resolvi fazer Alguma série de checagem No carro Por exemplo né Ver que tava tudo certo No porta malha Foi daí que eu descobri Que o estepe já não tava mais lá E aquele pneu reserva Sumiu Como é que ele sumiu? Alguém furtou Enquanto a gente tava Em Bariloche A gente sem Passou dias sem saber disso Mas o pneu foi furtado Obviamente A gente teve que ir lá Comprar outro E devolver o carro Com o pneu Sem esse problema Mas isso foi a maior violência Que a gente já teve Nada Nesses três anos Chegou Nada aconteceu com a gente Em termos de violência Não teve nenhum perrengue Nesse sentido E a gente passou por países Que as pessoas Por exemplo Às vezes tem muito medo Porque vê na mídia né Por exemplo Oriente Médio Ah meu Deus Que perigo Não tinha perigo nenhum O perigo maior Na verdade A gente cada vez Se dá mais conta Infelizmente É quando a gente volta Para o Rio É o lugar mais perigoso Que a gente frequenta Lamentavelmente De todos os lugares Assim Para o brasileiro Não é um problema Tão grande assim Em qualquer outro lugar Normalmente vai estar mais seguro E Vale dizer que Pelo menos tem um lado bom Nessa história do Brasil Ser tão violento A gente é paranoico Assim Nós somos paranoicos Talvez parte da razão Pela qual a gente Não passou por problemas maiores É porque a gente É super paranoico Então a gente não dá mole A gente não dá mole No Brasil Não dá mole em nenhum lugar do mundo Isso não nos protege em absoluto Mas isso Provavelmente evita Que a gente passe Por problemas maiores Em situações bobas Que a gente Consegue evitar Se a gente tiver um pouquinho mais De esperteza Isso a gente tem E isso a gente aplica o tempo todo Mesmo não estando no Brasil Esse problema da violência E o problema da saúde Obviamente não são Os únicos problemas Que podem acontecer com a gente Pode acontecer qualquer tipo de coisa Com a gente Quando a gente está fora do Brasil Aliás, no Brasil também E pra lidar com isso Com essa preocupação De ah, mas o que pode acontecer E tudo mais A gente sempre procurou Ao longo da nossa vida Montar uma espécie De uma reserva financeira Uma reserva que a gente Possa ter lá Pra usar Se acontecer algum problema Se tiver alguma emergência E assim por diante Então quando a gente estava no Brasil A gente foi juntando dinheiro pra isso E agora Quando a gente está aqui fora Mesmo a gente trabalhando E tudo mais Quer dizer, a gente gasta Dinheiro normal do nosso trabalho Mas se alguma coisa Muito séria acontecer Se a gente tiver que pegar um avião Voltar pro Brasil amanhã Se tiver alguma coisa assim Muito grave A gente sabe que A gente provavelmente vai conseguir resolver A gente tem um recurso financeiro Pra resolver Não é uma coisa que a gente vai Ficar usando o tempo todo Desse recurso Mas se a gente precisar A gente sabe que a gente pode resolver Então isso dá pra gente Uma certa tranquilidade Não é uma solução completa Não quer dizer que nada possa acontecer Mas se acontecer A gente sabe que tem um caminho Que possivelmente vai resolver Então isso alivia um pouco A nossa atenção Fora isso A gente pesquisa muito Onde a gente ir pros lugares A gente se planeja Então a gente estuda cada lugar A gente estuda até mesmo Pra saber se vale a pena ir Se não vale a pena ir Como é seguro Como não é seguro E assim por diante Então assim Eu acho que muito da nossa segurança Também passa pelo Fazer um dever de casa De preparação Se você estiver bem preparado Você provavelmente vai Estar bem Em qualquer lugar do mundo É tudo uma questão De preparação de fato E hoje É mais fácil do que nunca Fazer essa preparação Porque tudo que você precisar Você consegue descobrir Com relativa facilidade Na internet Você consegue inclusive Conhecer pessoas do lugar Antes mesmo de chegar no lugar E se você precisar De um certo apoio Eventualmente você pode Ter esse apoio Então não é uma coisa assim Tão apavorante Eu acho que De todos os tempos Esse provavelmente É um dos melhores tempos Que existe Na humanidade Pra gente viajar Da forma que a gente faz Porque É um momento Em que a gente tem Muito recurso na nossa exposição Muito recurso Que facilita E que torna até Muito mais barato Do que já foi Em outros momentos Fazer esse tipo de coisa E um último assunto Talvez pra comentar Nessa parte Sobretudo mais ligada A saúde É que A gente tenta lidar Com a questão da saúde Tentando Sempre que possível Focar muito na prevenção Sim A gente ao longo desses anos Claro Primeiro vamos lá No início Quando a gente começou a viajar A verdade seja dita A gente Se empolgou E eles chutou o balde Então no primeiro ano A gente comia de tudo A gente fazia os carcel Tratava o corpo Como se fosse assim Lixo qualquer Aí obviamente A gente gordou A saúde foi piorando E a gente percebeu que Cara não Não dá pra ser assim Você tem que Tem que devagar E tem que Ter atenção com a saúde Então a gente começou A fazer uma dieta Tem uma coisa até legal Que quando A Pathy estava lá Com esse problema Na Malásia Eu falei assim Não, a gente tem que aproveitar Essa oportunidade E começar a resolver também Esse lado aí De dieta Vamos começar a emagrecer E assim por diante E a gente Lá na Malásia Acabou encontrando Uma balança portátil Super pequenininha No tamanho de um netbook Eu comprei essa balança E até hoje A gente carrega essa balança Com a gente Então a gente monitora diariamente O nosso peso E sempre que a gente Para de monitorar Um pouquinho O peso sobe Agora então Nessa época de fim de ano Já subiu Mas tudo bem A gente já voltou a monitorar Daqui a pouco ele vai baixar de novo A gente está sempre atento a isso E a gente tenta ter Uma alimentação Mais controlada Eu fui com milão pra caramba Então Controla de novo Mas a gente foi desenvolvendo Uma boa consciência E a gente conseguiu Segurar um pouco a onda A última a gente tem que Baixar de novo Agora mesmo A gente tem que fazer isso Mas a gente tenta Segurar a onda E a gente está aprendendo Cada vez mais Em relação a isso Tem um tipo de coisa Que eu faço também Sempre no café da manhã Que é uma coisa Que eu aprendi Depois de ler algumas coisas Que também ajuda a manter Que a gente também come a noite Com a galete Enfim Essas coisas ajudam a gente Bastante E a outra coisa É no lado de exercício Então Por exemplo Esse ano A gente já fez Bastante exercício No começo do ano A gente fazia alguns exercícios Em casa Aqui na Turquia Depois quando a gente foi Para a Argentina A gente tinha uma academia No prédio Então a gente usava todo dia Ia para a academia Fazia bastante exercício também A gente foi agora para o Brasil A gente se matriculou Tanto numa academia funcional Quanto num pilates Aprendeu também um monte de exercício E agora por exemplo Que a gente está aqui A gente tem uma série A gente faz em casa Quase todo dia da semana É uma série bem pesada Mas é uma série muito boa Engloba um monte de coisa E pega um monte de aprendizado Que a gente foi tendo também De outros lugares Tanto de musculação Quanto do funcional Quanto do pilates E com isso a gente vai tentando Manter o corpo Razoavelmente condicionado E a saúde em dia Então eu acho que Tem muito a ver com isso também A questão da saúde É a disciplina E o autocontrole Que a gente tem que ter E eu acho que essa vida Que a gente tem Que é uma vida mais maluca Vamos dizer assim Ela está ajudando a gente A se forçar A ter mais atenção Com essas coisas A gente ainda erra muito Mas a gente sabe Que a gente tem que Toda hora Voltar para o rumo Se não vai complicar Tem gente que pergunta Se foi difícil Para a gente Tomar essa decisão De vender tudo Que tinha no Brasil Tipo fechar a casa Começar a viajar pelo mundo E obviamente Lidar com o fato De que na maior parte do tempo Você vai estar longe Dos seus amigos Você vai estar longe Da sua família Quer dizer Quais foram as maiores dificuldades Que a gente teve Para tomar essa decisão Olha Na verdade Por exemplo A questão da família Dos amigos Acho que não é tão difícil Assim porque Embora a gente sinta falta A verdade é que Hoje é muito fácil A gente se comunicar Então a gente Quando quer A gente pode pegar Conversar com quem quer que seja No Skype No FaceTime No telefone Seja lá o que for Então isso não é um problema Tão grave A gente sempre pode estar Em contato com as pessoas Mas o que talvez Tenha sido mais difícil De tudo É a coisa do apego Então assim Tem dois tipos de apego Primeiro O apego Aquelas coisas materiais Que a gente tinha no Brasil Tudo aquilo que a gente tinha Na casa E que de repente A gente não tem mais Sei lá O fato de você parar E pensar A gente não tem mais um carro A gente não tem mais Um monte de roupa Não tem mais um monte de Sei lá Coisas, móveis E assim por diante As pessoas se apegam A isso E a gente até um certo ponto Com certeza Também tinha Esse tipo de apego E é difícil superar isso Talvez um apego ainda maior E mais crítico É o fato de que Tanto eu quanto a Pathy A gente tinha uma determinada carreira No Brasil Cada um com a sua carreira A Pathy super bem sucedida Na carreira dela De fotografia Eu com a minha empresa Já com muitos anos De empresa Tive também toda uma carreira Na área de desenvolvimento do ar Escrevi um livro Assim por diante Então assim Essas coisas Elas de certa forma Quando a gente sai A gente tem que deixar Um pouco isso de lado Porque a gente vai Se meter a fazer outras coisas E querendo ou não A gente vai Talvez dar um pouco Menos de atenção Àquela carreira Que a gente tinha antes Ou no mínimo As pessoas Que viam a gente Ali o tempo todo Elas já não vão mais ver E aí você começa a pensar Poxa mas Será que as pessoas Vão me esquecer Será que nós Vamos ser esquecidos Será que nós não vamos Mais fechar negócio Você começa a ter um monte De neuras Por conta disso Felizmente essas coisas Não aconteceram Tá tudo bem Três anos depois A gente continua tendo Os nossos negócios Tudo funcionando normalmente Mas dá medo Assim dá muito medo No início Acho que até hoje A gente pensa Várias vezes um pouco Sobre isso Até que ponto devia Não devia Existe esse apego Que é um apego Um pouco mais complicado Mas por outro lado Eu sempre me lembro Desse ditado chinês Que fala assim Olha você precisa Esvaziar xícara Para experimentar novos chás Então tem hora Que você também Precisa encerrar um pouco Algumas coisas que você fazia No passado Ou pelo menos deixar Um pouco menos atenção Para essas coisas Para que você possa dar espaço A fazer outras coisas novas E por isso Esse tipo de coisa nova Que a gente está fazendo hoje De conhecer novos lugares Conhecer novas pessoas Experimentar novas situações Enfim Tudo que a gente vem vivenciando Nesses últimos três anos É tão gratificante Tão valioso Que eu acho que Mais do que supera Qualquer perda Que a gente tenha tido Por não estar no Brasil Nesses últimos três anos Então é um equilíbrio Mas ainda assim Eu não vou dizer que é fácil Foi difícil no início Levar essas coisas em conta Ainda às vezes A gente se pega Pensando sobre isso Mas eu acho que o saldo é Enfim Infinitamente positivo Sem sombra de dúvida Bom, esse vídeo já está bastante grande Já está na hora de acabar Então vamos lá Para que a gente fez esse vídeo Para começar a sua conversa Em primeiro lugar Porque realmente A gente acabou de completar Três anos de casal partiu Três anos que a gente vive Como nômade E eu acho que a gente Tem que celebrar E a maneira como eu queria celebrar É trazendo esse assunto Para você parar e pensar no seguinte Vamos lá A maioria das pessoas Nasce Tem sua infância Vai para a escola Eventualmente Aprende alguma coisa Começa a trabalhar Daqui a pouco Começa a falar assim Ah, eu tenho o sonho da casa própria Então ele pega Financia uma casa Coloca lá Uma dívida Para poder financiar uma casa Daqui a pouco Acho uma namorada Um namorado Se casa Daqui a pouco Vêm os filhos E aí a vida passa a ser O trabalho A casa Os filhos E depois do trabalho A casa Os filhos E aquela dívida Que não termina E aí tem o carro E aí tem outra dívida E assim por diante A vida vai sendo conduzida Uma vida que é a vida que todo mundo leva Que é uma vida normal Que não tem nada de errado Mas é Se você parar para pensar Uma Uma De várias maneiras de tocar a vida Mas não é a única Vem a ser a maneira que as pessoas De um modo geral optam Talvez porque como não é o que todo mundo faz Você também vai lá e faz Mas não é a única Isso é que é interessante A gente Nesses últimos três anos Descobriu Vivenciando Que existe essa outra forma De conduzir a vida Em que você Simplesmente não tem casa Você sai de um lado para o outro E você vive um pouco aqui Vive um pouco ali E você aprende pra caramba E você melhora como pessoa E você Enfim Tem uma vida diferente Mas extremamente gratificante E eu acho que é Relevante falar sobre isso Porque para algumas pessoas Sobretudo as pessoas mais novas Que de certa maneira Estão ainda começando a vida Talvez elas precisem Também de outros exemplos De outras Ver outras formas De conduzir a vida Que não apenas Aquela que a gente está tão habituado E que inclusive É bem marketeada Para a gente o tempo todo Como por exemplo O famoso sonho da casa própria Poxa mas você não tem uma casa própria De você Isso não é um absurdo Não Para a gente não é um absurdo A gente pensa de uma outra maneira E a gente tem outras prioridades Nas quais isso não é um absurdo Por opção a gente não tem E talvez não venha nunca ter Ou não vai ter tão cedo assim Poxa mas isso é um absurdo Mais ou menos Depende do que você quer fazer Na sua vida Então esse vídeo É talvez para trazer Um outro exemplo Do que também é possível Porque se você olha Para outras coisas E considera que também é possível Talvez você comece A pesquisar mais sobre elas E talvez você comece A olhar outros exemplos E começar a considerar Poxa mas Então de repente Isso aqui é legal de fazer Se isso aqui for legal de fazer E você ainda for novo Você tem espaço para construir O que for necessário Para viabilizar isso aqui Para a gente isso não caiu de bandeja Nem eu nem a Pato somos ricos Nós não recebemos dinheiro de ninguém Tudo que a gente faz É dependente do nosso trabalho E a gente foi construindo um caminho Até poder viabilizar o que a gente faz Hoje em dia Se você ainda é novo Você ainda vai começar A construir a sua vida Eventualmente Você também pode Construir um caminho Que leve até Uma vida parecida com essa Ou uma vida de alguma outra forma Que te pareça mais razoável Mas não necessariamente Você tem que ter Exatamente a mesma vida Que todas as pessoas levam Simplesmente porque Todas as pessoas levam Nem mesmo tem que necessariamente Morar onde você nasceu Ou onde estão as pessoas Que você conhece E assim por diante Só para encerrar Tem um assunto Por exemplo Sobre a sua história De ter a própria casa Que eu acho que Muitas vezes é negligenciado As pessoas não pensam sobre isso Muitos se valorizam Por exemplo Ah eu preciso muito De ter a casa própria Mas as vezes a gente se esquece O seguinte Beleza Você compra uma casa E você começa a viver ali Você escolheu aquele lugar Porque é um lugar legal Um lugar que você gosta E você começa a morar Naquele lugar O que a gente não leva em conta É que de repente Com os anos Pode seguir aquele lugar Já não seja mais tão legal assim Pode ser que aquele lugar Começa a ficar ruim de morar Ou pode ser que você Por razões do trabalho Ou qualquer outra coisa Passe a ter que se deslocar Para um lugar extremamente longe E fique muito mais razoável Por exemplo Você se mudar para um outro lugar Se você comprou uma casa Não é que você não possa vender E de repente comprar no outro lugar Isso é sempre mais difícil Do que você simplesmente pegar E se você por exemplo Tivesse ali alugado Você aluga Vai para um outro lugar Aluga em outro lugar E assim por diante Então existem outros lados também Existe esse lado da mobilidade Que pouco se fala a respeito Nós por exemplo Morávamos em Niterói A gente morou em Niterói Até 2010 E infelizmente Eu devo dizer que Quando eu fui morar em Niterói Em 96 Era um lugar que eu adorava Gostei muito de lá Durante 10 anos Eu gostei muito de Niterói E chegou um ponto Que eu já não gostava mais A cidade se transformou A cidade mudou A minha volta E mudou para uma direção Que eu particularmente Eu não gostava mais De estar ali De forma alguma Eu queria ir embora de lá A qualquer custo E essa foi uma das razões Inclusive Que fez a gente ir embora No final das contas Então a cidade muda E a gente precisa também Levar esse tipo de coisa Em consideração Antes de de repente Tomar uma decisão Pela qual a gente vai ter Que conviver Para o resto da vida Isso é só mais um aspecto Para levar em conta também Nesse momento Que de repente Você está aí pensando O que você vai fazer Da sua vida Para quem talvez Esteja mais velho Esteja com a vida Mais resolvida Com mais compromisso Talvez não dê Para fazer muita coisa A essa altura do campeonato Ou talvez até dê Para fazer Se você quiser realmente fazer Mas para quem está Começando a vida Para quem é mais novo Eu acho que é um caminho Que vale a pena Refletir a respeito Talvez possa fazer Muito mais Muito diferente Daquilo que a maioria Das pessoas A sua volta Vai bombardear Em cima de você Como se fosse A única opção disponível Não é A vida que a maioria As pessoas leva É apenas Um tipo de vida possível Existem outros A gente está vivendo Uma delas E é sensacional Então convido a vocês A conhecer um pouco mais Sobre esse tipo de caminho Também Talvez olhar para outras pessoas Que também estão fazendo isso E se perguntar Será que eu não gostaria De fazer algo semelhante Também na minha vida Bom Era isso que a gente tinha Para trazer Estamos começando agora O quarto ano do casal partiu Espero que a gente possa trazer Outros assuntos Ao longo desse próximo ano A gente realmente Não conseguiu falar muito Sobre o que a gente está fazendo Nos últimos três anos A gente na maior parte do tempo Está trabalhando Está resolvendo a nossa vida Mas A gente vai fazer um esforço Nesse próximo ano Para comunicar um pouco mais Tem muita coisa legal Que acontece E que a gente às vezes Não tem tempo mesmo De transmitir Então é isso Muito obrigado pela sua atenção Nesse tempo Nesse vídeo super longo Um grande abraço Tchau 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 Tchau